Alô amigo ligado no esporte na área tá chegando o grande dia o grande momento da decisão do campeonato piauiense de 2024 finalmente conheceremos quem será o campeão estadual deste ano autos ou parnaíba os torcedores já estão na expectativa e por falar em torcida os torcedores piauiense que vão ao estádio Albertão no sábado receberam uma boa notícia afinal o ingresso será um quilo de alimento não perecível para facilitar o torcedor piauiense a estar no estádio Albertão repito no próximo sábado às quatro da tarde para falar sobre essa novidade que vai beneficiar o torcedor piauiense eu vou conversar agora com o presidente da federação de futebol do Piauí Robert Brau nos recebeu aqui na sede da federação presidente seja muito bem-vindo a TV Assembleia ao esporte na área uma notícia muito boa aí que o ingresso agora poderá ser trocado por um quilo de alimento não perecível como é que se chegou a essa decisão Boa tarde telespectadores satisfação muito grande é realmente chegando aí o momento do último jogo como você colocou no sábado 16 horas estádio Albertão e a gente a federação os clubes tanto altos que é o mandante como Parnaíba e o governo do estado né parceria que a gente tem com o governo do estado a secretaria de esporte a gente conversou com os clubes e chegamos a um acordo e nada mais justo do que a gente lotar o Albertão nesse sábado né então a gente teve com essa parceria com os clubes e a gente vai o ingresso será por uma troca de um quilo de alimento não perecível então a gente espera que seja um grande jogo que o Albertão esteja tomado lá do público para ver essa grande partida Os torcedores já querem saber quais são os locais de troca tanto aqui em Teresina quanto nas cidades-sede dos clubes que vão participar da decisão É em Alto Sul a cidade é próxima aqui né vai ter um posto de troca em Parnaíba a gente já conversou com o Parnaíba a gente vai passar uns ingressos para o presidente do Parnaíba e ele vai fazer isso junto aos torcedores e aqui em Teresina na capital será aqui na federação de futebol e lá no estádio Albertão a partir de quarta-feira a partir de nove horas da manhã a gente vai fazer essas trocas na quarta quinta e sexta porque no sábado no dia do jogo não vai mais ter troca então o torcedor pode se dirigir a partir de quarta-feira nove horas da manhã nesses dois locais na capital até na sexta-feira dezessete horas Expectativa para esse jogo que reúne aí duas equipes com campanhas um pouco distintas mas que chegaram aí a decisão do estadual Pois é uma competição que foi muito disputada e a gente sabe que futebol como dizem é uma caixinha de surpresa e aquelas duas equipes que fizeram o juiz que venceram na semifinal fizeram suas campanhas brilhantes conseguiram ultrapassar os outros então estão na final parabéns aos dois e parabéns a todas as equipes né porque todos os oito que participaram estão todos parabéns viu foi uma grande competição e agora esperar que tenhamos um grande jogo último jogo e que se saia sagra campeão aquela equipe que melhor jogar Tá aí portanto eu conversei com o presidente da federação de futebol do Piauí Robert Brau só lembrando o primeiro jogo terminou empatado em um a um então claro a decisão ficará para este sábado às quatro da tarde no estádio Albertão Autos e Parnaíba quem será o campeão estadual de dois mil e vinte e quatro só sábado saberemos volto com você no estúdio o que é o campeão estadual de dois mil e vinte e quatro mil e vinte e quatro mil e vinte e quatro mil